A palavra de hoje. Achei em Jesus um gozo incomparável, pois livre estou pelo seu grande amor inexplicável. Os meus pecados ele carregou. Pelo sangue de Cristo hoje liberto estou. De Deus eu sou herdeiro, pois ele me encontrou. Perdido lá no mundo ele me achou. Hoje a minha alegria é Jesus meu Salvador. E dos pecados que me atormentavam ele me curou. Eu agora pertenço ao meu Senhor, meu melhor amigo e também meu Salvador. Enquanto eu viver eu te louvarei. Eu te louvarei de todo o meu coração.